E aí gente, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre concursos públicos, seguem as notícias atualizadas, senta o dedo no like, ative as notificações, vem comigo. Pessoal, o concurso da Casa da Moeda é aprovado e terá novo edital. Então a abertura do novo concurso para a Casa da Moeda no Brasil é aprovada e deve ter aí o edital publicado em breve. Então vamos ficar de olho, é um ótimo concurso, de acordo com o setor, a estimativa é que o edital seja publicado ainda este ano. A oferta será para os seguintes cargos, técnico de segurança, segurança corporativa e patrimonial, técnico de segurança, previsão e combate a incêndio e analista de produção, design de valor de gravador. Top, hein, pessoal? Então atenção aí, tá? Quanto a esses cargos, que os cargos de técnico nível médio completo, enquanto de analista requer nível superior em áreas específicas. Beleza? Já está confirmado que as provas de lotação serão somente para a cidade do Rio de Janeiro. Ó, pessoal, top demais o concurso aí Rio de Janeiro para esse ano, Casa da Moeda, beleza? Mudando de assunto, concurso TRF2, que engloba aí Rio de Janeiro e Espírito Santo, convoca bancas interessadas no novo concurso. Então, TRF2 marca dadas para receber propostas de bancas para organização do novo concurso público para servidores efetivos. Beleza? Conforme o comunicado pela comedição do concurso, as bancas terão de 3 a 7 de julho para apresentarem os serviços oferecidos referentes à realização de concursos para cargos efetivos. Dessa forma, nesse primeiro momento, o tribunal deve apenas avaliar os serviços e propostas das bancas. Em seguida, poderá escolher e contratar a instituição que apresentar o melhor preço e técnicas exigidas. Beleza, pessoal? Então, é um concurso muito bom, né? O órgão atualmente dispõe aí de 410 cargos vagos com a seguinte distribuição, considerando a gravação desse vídeo, 106 cargos vagos de analista judiciário e 304 cargos vagos de técnico judiciário. Beleza, pessoal? Esses dados foram coletados no Portal da Transparência. Mudando de assunto, o concurso INSS, presidente, confirma pedido em necessidade de aval. Então, em recente entrevista, o presidente do INSS confirma a necessidade de um novo concurso, né? E a gente sabe, né? O INSS precisa de novos servidores, galera nova aí, para estar atuando. Beleza, pessoal? De acordo aí com o presidente, ele quer nomear mais de 250 candidatos que integram aí o cadastro de reserva. A gente sabe que tem um concurso vigente aí do INSS, mas ele já quer mais. Beleza? Então, vamos ficar de olho, né? É um processo burocrático, porque tem que, né? A gente sabe que tem que priorizar a galera do concurso agora, que está vigente. Quando terminar a lista, aí sim, aí pode pensar no novo concurso, né? Ou expirar o prazo de validade expirado. Beleza? Mudando de assunto aqui, o concurso PEMERG, o soldado, a banquê IBAD, divulgou hoje o resultado preliminar dos pedidos de isenção. Então, acesse ali o seu resultado, para você verificar se sua isenção foi deferida ou não, beleza? Lembrando que é o resultado preliminar, beleza? Então, acesse ali e confira as regras no edital para você recorrer, tá bom? E para fechar, sobre o concurso Corpo de Bombeiros para Oficiais. Rio de Janeiro, a gente sabe que foi autorizado as 50 vagas para bombeiros e para oficiais. Top demais. Eu recomendo você já estudando, já se preparando. Se de fato você quer passar nesse concurso, é um concurso que você vai ter que ir praticamente se preparar para um vestibular. E é um concurso muito bom, porque aí você vai ser oficial do Corpo de Bombeiros. Mas tem que ficar de olho, tem que estudar, beleza? Então, eu recomendo você estudando pelo último edital, pegando o último material, inclusive. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, nos comentários, para você estudar aí para o concurso do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Bom, gente? Vale a pena fazer, Rodrigo? Óbvio que vale a pena, pessoal. Vale a pena. Pô, se você está achando poucas vagas, você só precisa de uma vaga, beleza? Uma vaga apenas. A estratégia que eu te passo é pegar as provas anteriores, refazê-las, tentar fazê-las, estudar através de materiais totalizados e ficar de olho, beleza? Porque, com certeza, quando sair o edital, vamos anunciar aqui. Mas, fique de olho nesse concurso. Até a próxima. Fui. Tchau.